A senhora que descobriu que seu marido tinha um caso com a vizinha. E aí a confusão foi grande, o rapaz mais novo, a senhora que tomou a devida preocupação disse que seu marido estava traindo ela com a vizinha. E as informações é que teve uma briga, ela brigou com a vizinha, foram pegando os cabelos, amarrados, brigando no meio da rua. Essa confusão vem de uns três meses atrás, de três meses atrás. Porque a família dela todinha era de dentro da minha casa. E eu, minha filha trabalha e eu passava de semana como eu passo na casa da minha filha. Em Teresina. Em Teresina. Enquanto eu passava essas semanas lá, olhando os meus netos, ela ficava com o meu marido dentro da minha casa. Ah, quer dizer que a sua vizinha tinha um caso com o seu esposo. Com o meu esposo. Aí a senhora descobriu. No dia do fogo da casa dela, eu estava em Teresina, mas eu vim. Eu estava no dia do fogo, não estava na hora. Eu vim para me dar comida para meus bichos, meus porcos e minhas galinhas. Aí a senhora foi acusada. Aí fui acusada. Pela dona da residência. Fui acusada pela dona da residência. E teve população que disse, vamos quebrar a casa. Quebrar sua casa. Não, quebrar a casa dele. Eu na tarde. A dela ali, né? Isso, vamos quebrar. Eu digo, de jeito nenhum. Que não tem nada a ver. Então só não está mais com o marido dela. Ou não. Se eu estivesse, eu estava mais ele. Ele estava aqui junto comigo. E você foi um passado que... Aí ela me deu uma pancada na cabeça, cortou a minha cabeça. Senhora, isso faz tempo. Faz sete meses que ela me deu essa pancada. E eu de beixa que não vim resistir a questão. Mas aí as informações é que seu gênero ameaçou ela de morte. Ah, isso aí, o problema do meu gênero, eu não tenho nada a ver. Ele mora com a senhora? Não, ele mora, mas ele não está mais mais de nada. Eu saio de casa também. Porque nem aí na minha casa eu estou. A senhora não está morando na casa. Eu estou na casa porque queimou energia, está tudo queimado. Não tem condição. A senhora estava onde na hora? Eu estava em Teresina. Quando a senhora descobriu? Quando eu descobri. Aí a senhora suspeitou dela? Suspeitei porque ela é a puxa que me condena em casa. Mas a senhora tem prova sem reprazer assim? Não, eu não tenho prova. De foi ela porque eu não estava na casa, né? Foi à noite? Foi à noite. É por volta das 22h até as 23h, né? Porque ela é gente ruim. Está aqui a residência, como foi que ficou a situação. Está aqui o portão. Olha só a situação como ficou da residência. E aqui, Sérgio Neto, aqui é uma briga de família. É uma briga, né? De vizinho, né, Sérgio? É, o segundo foi contato para a gente. É um problemazinho de traição, né? Traição do marido com a vizinha. Aí culminou isso aqui, né? Isso já está com uns dias. Mas o caso já está na delegacia. A delegacia está averiguando tudo isso aí para tentar resolver, né, esse caso. Inclusive a mulher ainda não voltou. Só tem essa residência. E o caso está lá na delegacia com o delegado para ser resolvido. E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10.